MÚSICA 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 Bora! Isso! Mão pro nao, Júlia! Mão pro nao, Júlia! Boa! Pate, bate! Pate! Mão com alta, pegaram o tempo juntos! Boa! Olha aquela da grande! Vai, Lopes! Boa! Boa! Isso! Vai, Lopes! Vai, Lopes! O que é isso? O que é isso? Eu sou muito eu! O que é isso? De novo! Ovo da carta da minha cara cá! Ovo estrivo numa mão! Sete em casa, segue em seu banal! Ovo estrivo em casa, vai pra costa! Vai pra costa! Vai pro cima! Essa é a loucura! Trabalhe! Vamos trabalhar no braço! Vamos trabalhar no braço! Cuidado com o triângulo, viu Júlio? Isso! Entre o corpo! Entre o corpo! Sete! Bora! Isso! Isso! Será que vai! Opa, Júlio! Elan! Tem бал Presidente! Existe dúvida! Opa, Júlio! Uau! Na pele ou soça! continue победasting! A pele com o triângulo oento peor foi T 드acao, pu Disney, adore a構ra! Não! 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 Cuidado! Cuidado! Vamos confiar! Tira a mão daí! Tira a mão daí! Isso aí! Isso aí! Coelhada! 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 Joelhado na punha dela, vai! Bora, Júlia! Segundo round! Isso, Júlia! Não pode morar com ela! Oi, Júlia! Segundo round! Segundo round! De novo! De novo! De novo! Joelhado na coxa, Júlia! Joelhado na coxa, Júlia! Isso, Joelhado na coxa! Ajoelho, joelho! Olha o pé que ela quer fazer! Vim, vamos virar, vamos virar! Escriva aí! Manda aí! Manda aí, Júlia! Manda aí! Manda aí, Júlia! Manda aí! Manda aí, Miller! Manda aí, Júlia! Manda aí, Júlia! Manda aí, Júlia! Manda lá! Dentro round! Escolam a臉! Manda aí! Vamos virar! Lula! 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 A Câmara, a Câmara, a Câmara! A Câmara, a Câmara! A Câmara, a Câmara, a Câmara, a Câmara! A Câmara, a Câmara! A Câmara, a Câmara! A Câmara, a Câmara! 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 A Câmara!